Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai mostrar uma outra planta que é muito confundida como erva daninha, mas que a gente utiliza ela na alimentação humana também. Essa é a Beldroega. A Beldroega, ela é muito encontrada, ela é em vários tipos de solo e é uma planta rasteira. Ela não é muito exigente, ela não existe tanta luz e nem tanta água. E ela tem várias propriedades medicinais. Olha a plantinha, como é que ela é. Vou mostrar para vocês aqui. Muitos já devem ter visto ela em terreno baldio, beirada de calçada. Então o pessoal acha que ela é uma planta daninha, é uma planta bastante utilizada para fins medicinais e muita gente não sabe, ela também é utilizada na alimentação humana. Então ela é uma planta que é confundida como erva daninha, mas ela tem bastantes propriedades medicinais. Ela é riquíssima em ômega 3, além de ser diurética, antioxidante e anti-inflamatória. E na alimentação humana a gente usa ela para preparar saladas, sopas e para fazer cozidos. E ela é muito utilizada na Europa. Aqui no Brasil é que o povo conhece como planta daninha. Então por ela ser uma fonte riquíssima em ômega 3, ela é uma ótima opção para substituir o peixe nas dietas das pessoas vegetarianas ou veganas. Então ela auxilia no controle do diabetes, ela protege o sistema imunológico, ela alivia a inflamação de artrite, combate a infecção bacteriana. Então muita gente utiliza ela como chá, mas hoje a gente vai preparar ela na cozinha para a gente fazer uma salada. Gente, então aqui a gente está na cozinha, eu trouxe as beldruegas para poder lavar. Então eu vou lavar uma por uma aqui, para depois estar mostrando para vocês como que eu faço a salada de beldruega. Para terminar aqui, tem que lavar bem lavadinho. A hora que eu acabar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então está aqui minhas beldruegas lavadas. Eu vou picar em pedacinhos menores, eu aproveito tudo, o talo também. Quem quiser pode comer inteiro assim também. Mas isso aqui, gente, não tem segredo. Isso aqui é uma alface. Da mesma forma que vocês fazem a salada, uma salada de alface, vocês podem fazer a beldruega. A gente aproveita tudo. Até umas florzinhas aqui que estão para nascer. É tudo. Agora eu vou temperar a salada. Então, gente, eu coloco sal. Limão. Ela já é azedinha. Quem nunca provou vai ver o gostinho dela. E coloco azeite. Eu vou colocar uma colher de azeite. E a gente mistura. Você pode estar colocando tomate também. Vou colocar umas azeitonas aqui. Se quiser colocar cebola também, tá? Vou levar para a mesa. Para a gente comer. Gente, então está aqui a nossa saladinha de beldruega. Vai acompanhar um arroz e um franguinho aqui. E aí, estão servidos? Deixe seu comentário para ver se você gostou do vídeo. Um abraço. Tchau! E aí, está pronto. E aí, está pronto.